Vindos vocês vão ficar de velho, vamos adorar o Senhor nesse lugar? Você que pode adorar. Eu te dou os meus povos, eles chamam a perigona dos filhos. Eu nunca vi, que se estudei de garrafão, que se a descendência passa por mim. Eu te dou os meus povos, eu te dou os meus povos, eu te dou os meus povos, eu te dou os meus povos. Eu te dou os meus povos, eu te dou os meus povos, eu te dou os meus povos. Amém. 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 Amém.